Em Jatai, o Sindicato Rural promoveu um evento especialmente para as crianças. Pois é, Fabélia, estamos agora aqui no Parque de Exposições comemorando o Dia das Crianças. E aqui ao meu lado eu tenho o Ricardo Pérez, presidente do Sindicato Rural de Jatai, que falará para nós um pouco do objetivo e da importância desse evento, o Dia das Crianças, para nós. Bom, na verdade é um dia comemorativo, um dia festivo, Dia das Crianças, onde o Sindicato comemora junto com as nossas crianças do nosso município. Esse é o nosso futuro, né? Então a gente foca muito nisso, a gente trabalha muito em prol dessa criança, do futuro dessas crianças. O que que eles estarão proporcionando a eles aqui? Fora as brincadeiras, fora os lanches, as gincanas, a gente estará fazendo um teatro, aonde a gente estará mostrando o que é feito no campo, o que é feito na zona rural. Jatai é um celeiro do agronegócio, o Sindicato Rural está mostrando e aproveitando essa oportunidade e tentando mostrar um pouco e ensinar essas crianças o que realmente sustenta o nosso município, que é o agronegócio. Muito obrigada, Ricardo. Nós sabemos do papel, da importância do Sindicato Rural para conscientizar, enfim, as nossas crianças.